Fala pessoal, e na falta de um saíram dois trailers de House of the Dragon, Casa do Dragão, esse prequel que acontece antes de Game of Thrones e que acabou com quem? Acabou com a morte do filho da Raimira, que foi morto pelo primo, né? Então quer dizer, a dança dos dragões está começando, vamos assistir, vamos reagir a esses dois trailers e depois vamos falar sobre a sinopse e a data de estreia, tá bom? Sem mais enrolação, cadê a Raimira aqui? Cara de má aqui, com seu namorado familiar e tudo mais, porque naquela época podia, né? Vamos lá, sem enrolação, 3, 2, 1, vai! Olha a Alicente ali, olha só o cara que usurpou o trono, né? Ela usurpou da Raimira, sobrinho dela, né? Na verdade é filha da Alicente, né? Meio primo, meio irmão, sei lá, meio irmão, né? Porque é filho do rei, né? Rei Viserys que morreu, nossa, morreu doente. Porque o trono vai deixando a pessoa doente, né? O que aconteceu também, né? A Alicente, ela viu o Viserys delirando e ela realmente acredita que ele queria que o filho dela assuma esse trono, né? Olha o dragão, meu Deus! Não, e o foda é que a criançada cresceu pra caramba, né? Velho depois de velho fica velho, né? Agora a criançada tá crescendo. Olha o... O Eymond ali, o Eymond é que matou o filho da Rhaenyra? Meu Deus! E agora o Eymond, o Eymond quer lutar contra o Daemon, né? Dragão com dragão, né? Ele com o tio, ele acha que o tio é um verdadeiro desafio digno pra ele, né? A galerinha, nossa, cara, é muito sangue, muita cabeça cortada. E o legal desse universo é que se a pessoa, tipo, a gente nem espera, gosta do personagem, o personagem morre, né? E quando o Viserys falou que o Eymond, que era pra assumir, ele tava falando do Eymond antigo, né? O Eymond das gerações passadas, né? E não o Eymond, é porque é o mesmo nome, né? Agora vamos pro segundo trailer aqui. O trailer que a gente assistiu agora é da Casa Verde, que é da Casa da Alicente. Agora a gente vai ver o trailer da Casa Preta, que é aí a da Rhaenyra. Vamos lá! Três, dois, um... Vai! Surpreende! Tá chegando, tá chegando! Trailer Preto começa agora, bom, bom demais. Bora! HBO, HBO tem muita grana. Acabamos de reagir ao trailer do Pinguim também, é HBO original. Aí é a visão dela, né? Primogênita, o pai queria que ela herdasse. Ela usa a coroa do Viserys mesmo. E na cabeça dela, ela não sabe que a Alicente ouviu o Viserys falando pro filho dela sumir, né? E lembrando que o... O filho dela é bastardo, né? Ela meio que pulou um pouquinho a cerca aí, né? Porque o marido dela era gay, né? Nossa! Cara, o vestuário, toda essa parte técnica aí do... Como é que chama? Das roupas, assim, são sensacionais. Olha só, mano! Cara, que vontade, hein? Meu Deus! E assim, cara, cada episódio que os caras colocam dragão, ó... HBO gastando uma grana... 16 de junho, chegando 16 de junho. Muito bom, muito bom. Comenta aí abaixo, já saiu aqui a data, né? Que era o que eu ia mostrar. Comenta aí abaixo o que você achou do trailer. Se você tá empolgado pra junho. O que você acha? Quem que vai ganhar? Você gostou mais do trailer verde ou do trailer preto? Você acha que é a Rainira que tem que assumir? Ou não? É o filho da Alicente? Comenta aí abaixo, eu quero saber. Te vejo no próximo vídeo. Lembrando que tá aparecendo aqui. Agora o próximo vídeo faz todo sentido você assistir. Se inscreve no canal, bate no like. Tô aqui uma, duas, às vezes, três vezes por dia. Pra te animar, pra te entreter, pra te atualizar, tá bom? Vamos fazer esse canal crescer que eu trago ainda mais vídeos pra vocês. Quem sabe cinco vídeos por dia? Vamos lá. Te vejo no próximo vídeo. Até logo.